Hello, DIY lovers! Eu sou a Andressa Caroline do blog Parte do Meu Ar e hoje eu tô muito feliz. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu fui convidada pra participar de um programa de TV. Eu tô muito contente, eu só não posso contar ainda os detalhes, mas ó, no dia 20 agora, daqui a alguns dias, me acompanhe nos stories da fanpage do Facebook, do Instagram e daqui do YouTube e também na comunidade aqui do YouTube porque eu vou contar pra vocês todos os detalhes pra vocês poderem me acompanhar e assistirem, beleza? E olha só, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 3 ideias de lembrancinhas pra todo tipo de festas. Inclusive, eu vou disponibilizar o link do molde aqui embaixo no box de informações. É só ir lá e baixar o molde que você quiser, que é muito fácil de fazer. Mas antes, já vai deixando o seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Então, vamos deixar de enrolação e bora lá aprender? Imprima o molde, que eu vou colocar o link aqui abaixo no box de informações, e recorte no papel color set. Separe o coração e usando uma régua, vinque as partes retas do molde. Depois é só passar os dedos nas partes que vincamos pra ficar bem retinho. Passe cola na parte de cima dessa borda e depois feche para colar. Eu usei a cola de silicone fria, mas pode ser outra cola também. Depois, feche as bordas marcadas para dentro. Aí é só apertar aos pouquinhos. Essa parte da aba, que tem um vãozinho, nós fechamos por último, pra ficar mais fácil na hora de abrir e puxar. Depois eu peguei uma fita dourada que eu tinha aqui em casa, colei a pontinha no meio com cola quente, dei a volta e depois colei a outra pontinha por cima. Passei um pouquinho de cola quente por cima e colei aquele coração que reservamos. E já está pronta a nossa primeira lembrancinha. Você pode colocar o que você quiser dentro. Eu coloquei alguns chocolates. Aí é só abrir ali do lado e fechar. E já está pronta. Se você gostou dessa ideia, deixe seu like aí embaixo. Pra nossa segunda lembrancinha, imprima o molde e recorte no papel color set. Separe essa aba e usando a régua, vinque as partes retas. O link para baixar todos os moldes vai estar disponível aqui embaixo no bloco de informações. É só entrar e baixar. Depois de vincar, eu recortei quatro abas iguais àquela que separamos. Aí é só dobrar a aba da caixinha para dentro, passar a cola e colar a aba encostada na ponta, porque ela é um pouco menor que a aba da caixinha. Repita isso com as outras três abas. Depois abre a caixinha e dobre para dentro, marcando as partes que vamos colar. Essas quatro partes pequenininhas. Aí é só passar a cola e ir colando uma por uma encostada na lateral. Pra fixar enquanto seca a cola e não desgrudar, eu coloquei um pedaço de fita crepe em cada ponta. Aí é só colocar e deixar secar. Ei, tem algum tema ou algum DIY que você quer ver aqui no canal? Então coloca aí nos comentários, quem sabe eu não faça. Depois é só colocar o que você quiser dentro da caixinha. Coloquei alguns chocolates, mas você pode colocar outros tipos de coisas também. Aí é só fechar colocando uma aba por cima da outra, igual a gente fecha as caixas geralmente de papelão. E depois retirar a fita crepe. E já está pronta mais uma caixinha. Você pode decorar do jeito que você quiser ou até mesmo colocar um laço. Aí eu aproveitei e fiz com uma cor diferente também. Pra nossa terceira ideia, imprima o molde e recorte no papel color set. Depois, usando a régua, vinque as partes retas. E olha gente, eu falei pra usar o papel color set, mas dá pra usar todo tipo de papel. Pode ser cartolina, papel pra scrapbook ou outro que você quiser. Se você for novo no canal, se inscreve e ativa o sininho. Depois eu vim com o marcador marcando os pontos onde eu ia furar, pra não furar errado e vir mais pra ponta. Aí eu peguei um furador de papel, retirei a parte de baixo, virei ele ao contrário pra poder ver. Aí centralizei o pontinho que eu marquei bem no meio. Aí foi só furar que não saiu errado. Depois dobrei as abas vincadas pra dentro. Peguei uma fita de cetim, passei pelo furo de fora pra dentro e a outra ponta eu repeti o mesmo do lado. Aí essa ponta eu passo no furo da frente, pego a outra ponta e passo no furo da frente também. Um ligado ao outro. Depois é só puxar a fita de cetim até o final, amarrar e dar um laço. Aí eu só cortei o excesso da fita e já está pronto. Fica uma graça e é super fácil de fazer. E aí, gostou dessa ideia? Me conta aí nos comentários qual foi a sua preferida. Se gostou do vídeo já sabe, né? Coloca aí nos comentários qual ideia você achou mais legal e o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão e até o próximo vídeo.